Olá pessoal, meu nome é Camila, eu sou professora e redatora aqui da IU e a dica de hoje é sobre gestão de sala de aula. Nós devemos começar falando sobre o vínculo do professor com o aluno, mas algumas dicas são para que ocorra o olho no olho com o aluno, um sorriso no rosto e ouvir a contribuição do aluno. A partir daí nós vamos para os combinados. Os combinados também podem ser feitos de várias maneiras, mas algumas dicas são, é possível usar jogos de esporte ou jogos de videogame como coisas que os alunos estão interessados para fazer a conexão com a sala de aula. O que funciona no futebol? O que funciona no videogame? E na sala de aula? O que funciona para todo mundo trabalhar junto? Gostou da dica? Acesse yubilingue.com.br barra blog. Até a próxima! E aí E aí E aí